Olá a todos e todas, eu sou a professora Anívia Hollen, do Programa de Pós-Graduação Estudos de Linguagens da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós estamos produzindo um conjunto de textos, entrevistas, nesse período de isolamento social, a ser divulgada nos nossos canais do PPGEL e o objetivo desse vídeo, então, é fazer uma entrevista com egressos, não é? E para a entrevista de hoje, eu vou falar, conversar um pouco aqui, então, com o nosso ex-mestrando, que passou pelo programa, o Wagner Alcântara Aragão, eu vou fazer uma pequena apresentação do Wagner e nós vamos conversar um pouco a respeito da passagem dele no PPGEL, da pesquisa, enfim, como que isso aconteceu. O Wagner, então, ele é mestre em estudos de linguagens na nossa universidade, no PPGEL, possui graduação em comunicação social, jornalismo pela PUC, tem graduação também em geografia, licenciatura, e especialização em ensino de língua portuguesa também na UTF-PR. Tem experiência na área de comunicação e também como docente e professor da rede pública estadual no Paraná. Tem livro publicado, um deles é Duas Noites, o Reencontro de Santos com o Samba no Carnaval. O Wagner também mantém a rede Macuco, é um veículo de mídia alternativa, e ministra cursos e oficinas na área de comunicação, cultura e estudos de linguagem, tá certo? Então, eu vou aqui colocar o Wagner na tela. Tudo bem, Wagner? Oi, tudo bem, Nígia? É um prazer tê-lo conosco. Nós vamos fazer, então, essa conversa em forma de entrevista, são algumas questões, mas para deixar o Wagner também falar um pouquinho para nós sobre a passagem dele pelo PPGEL, então, elaborei algumas questões aqui. A primeira questão, vou pedir para você, Wagner, então, falar um pouquinho sobre a sua passagem pelo programa, da sua pesquisa, a motivação para entrar no PPGEL, né? Por que o PPGEL e não o outro programa? Como é que foi essa entrada e essa passagem? Então, Nígia, muito obrigado pelo convite, é com o maior prazer também que eu participo, e mesmo à distância, em tempos de quarentena e isolamento, é muito bom estar próximo de novo da UTFPR. Além de eu morar próximo, né, a algumas quadras, eu tenho uma ligação efetiva muito forte com a UTFPR, onde eu fiz a especialização e onde também o destino me fez fazer o mestrado. E aí eu já vou respondendo a tua pergunta, então. Já há um tempo, né, eu fiz o mestrado no PPGEL em 2016, iniciei em 2016, mas anos antes, depois que eu terminei a especialização, 2008, ou seja, muitos anos antes, eu já vinha com essa vontade, percebendo a necessidade de ingressar num programa de mestrado. A necessidade no sentido de aprofundar conhecimentos e a necessidade também, no sentido de que eu queria investir na carreira docente, né, até então a minha atuação profissional era mais voltada para a prática jornalística. Mas nunca levei muito tempo para colocar isso como prioridade, né, entre os planos que a gente faz ali, sempre na virada de ano, né, demorei um tempo para colocar, bom, para este ano é pensar num programa de mestrado. E mesmo depois que eu coloquei isso como prioridade, eu ainda levei um tempo para conseguir achar algum programa com o qual eu me identificasse, porque eu sempre tive essa, até pelas formações que você mencionou aí, né, sempre tive essa característica de acabar indo para áreas de conhecimentos mais generalistas e tal. Então, quando a gente fala em pós-graduação, a gente fala num aprofundamento, num recorte. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso, assim, de ir para um caminho que significasse abrir mão de outros olhares, né, de me centrar muito num caminho muito mais estreito. E tinha muita dificuldade, então, de achar um mestrado que, mesmo entendendo que faz parte do processo, né, faz parte do mestrado isso, a gente pegar um recorte, se aprofundar ali, mas queria um mestrado que pudesse conversar com outras áreas. E aí foi quando eu encontrei o PPG, o Mestrado de Estudos e Linguagens. Eu entrei na segunda turma. E aí, quando eu me deparei com, por alguma razão, não me lembro agora, mas que eu fiquei sabendo do edital, tal, e que eu olhei o programa, que, enfim, via emenda, via disciplinas, vi que havia possibilidade de ingressar num programa, num mestrado que pudesse, que oferecesse essa possibilidade de conversar com outras áreas, né, com a minha área de origem de comunicação, ainda que não de maneira tão direta, mas até com aspectos da geografia, que também é uma área muito generalista. E aí eu identifiquei, no Mestrado de Estudos e Linguagens do PPG, essa possibilidade, essa interdisciplinaridade que é o forte, né, que é o forte que se apresentava e que, depois, cursando, se confirmou. Isso que me atraiu para o mestrado do PPGEL. E aí foi, né, naquele trabalho de ler o edital, de interessar, de preparar processo de seleção, foi em pensar num projeto, ler as referências que ali eram indicadas para poder fazer a prova. Eu vi algumas pessoas para me darem orientações com relação a como montar um projeto que se encaixasse à proposta do mestrado, mas que, ao mesmo tempo, trouxesse conhecimentos e perspectivas outras que eu gostaria de lidar, né? E aí veio a proposta de trabalhar numa análise com o movimento social, que é o MST, é uma análise que transita pela área de comunicação e pela área de jornalismo, mas que tem, na essência, os estudos de linguagem, a análise e a lógica do discurso do Bakhtin, a linguística aplicada, né? É isso, então. Então, esse caráter interdisciplinar, né? Esqueci de dizer que o Wagner foi me orientando, esqueci de dizer de início, né, Wagner? E ele entrou com essa proposta de estudar mídia e movimentos sociais desde o início, foi essa ideia e a gente conseguiu caminhar, foi bem bacana, né? Fala um pouquinho, então, da tua pesquisa, tema e como é que foi fazer a pesquisa. Falo, falo sim, falo da pesquisa, falo das lembranças que eu tenho das aulas, muita saudade daquelas tardes dedicadas a discussões, ao mesmo tempo profundas, densas, mas também leves, né? Era um grupo muito bom, muito entrosado, assim, um grupo de alunos, um grupo de professores, assim, todas as disciplinas que eu cursei, eu tive muito prazer em cursar, muito prazer em fazer as leituras, em participar das discussões, e eu sentia também que isso era recíproco de parte dos professores e das professoras, de parte também dos colegas, então, assim, eram tardes muito produtivas, assim, muito enriquecedoras, muitas coisas que às vezes eu me lembro de conhecimento e tal, me lembro de discussões das aulas, e foram aulas, né? A gente pegou um momento bem, se a gente está num poço sem fundo, ou no fundo do poço, ali também já era o início, né? Por incrível que pareça, a gente parecia que estava no fundo do poço, mas o poço conseguiu afundar mais ainda, mas a gente começou as aulas em 2016, que foi o ano do golpe, de uma série de cortes, de uma série de falta de perspectivas, então, parecia até, eram sentimentos contraditórios, assim, uma motivação por iniciar um mestrado, construir uma nova etapa na vida, né? Iniciar uma etapa acadêmica, uma vida acadêmica, que fazia muito tempo que eu estava distante, eu precisei também de um bom tempo para me ambientar essa lógica do mundo acadêmico, né? A escrita acadêmica, as discussões acadêmicas, né? O conhecimento acadêmico, e num contexto fora de uma conjuntura política e econômica totalmente desfavorável, né? O golpe, os cortes em educação, em ciência, em cortes em tudo, né? Direitos trabalhistas, então, eram sentimentos muito contraditórios, mas a gente conseguiu capitalizar isso, canalizar isso para um processo de construção de conhecimento bem consistente, assim, bem contundente, a gente conseguiu trafegar, né? Apesar desse corrigionamento, mas a gente conseguiu seguir bem o curso. E aí a pesquisa também, foi um processo muito prazeroso. Lógico que, como toda pesquisa de mestrado, chega um momento que a gente, como a gente mergulha demais num tema, nas teorias, nos casos que a gente está estudando, tem um momento ali da pesquisa, na fase ali intermediária, um pouco pré-qualificação, que a gente já não consegue mais enxergar coisas fora, a gente mergulha tanto que a gente fica até meio angustiado, né? Aquela sensação, nossa, mas onde que eu vim? Onde que eu vim amarrar o bode aqui? Mas faz parte do processo e isso é importante também para a gente entender essas fases, essas transições, quando veio a qualificação. A qualificação foi, assim, muito, assim, balizadora, muito sinalizadora, assim, no sentido de que a gente vinha num caminho muito bom, num caminho legal, porque na qualificação a gente tem os olhares de fora, né? Os olhares externos que dão os pareceres. Aí, assim, uma sensação de que, pô, onde que eu vim amarrar o meu bode? Pô, amarrei meu bode num lugar legal, agora é desamarrar o bode e continuar o caminho. Então, foi um processo de pesquisa muito enriquecedor também. Me aprofundar na teoria, que era uma teoria nova para mim, assim, na especialização em ensino da língua portuguesa, em uma das disciplinas eu cheguei a ver a análise dialógica do discurso, o Bakhtin, mas tudo muito rápido, porque fazia parte também de um conjunto de outras teorias. Então, durante a pesquisa, foi um momento em que eu tive que me aprofundar mesmo na teoria, tive muita dificuldade no começo de entender, mas mais do que entender, de expressar o entendimento da teoria, né? Em alguns momentos, até acho que na qualificação isso alguém comentou, né? Em alguns momentos, era até no afã de conseguir mostrar que estava entendendo o texto, ficava até ultradidático, assim, né? Justamente por essa angústia de, mais do que entender, é fazer com que a pesquisa expressasse o entendimento da teoria que era a balizadora da análise, né? E para as pessoas que estão assistindo entender, era uma análise sobre o contradiscurso construído pelo MST por meio de suas redes sociais digitais. Então, a gente pegou alguns casos bem emblemáticos, ali naquele período de 2015, 2016, até o comecinho de 2017, e a gente analisava um discurso do... Esse contradiscurso do MST, claro que trazendo as referências necessárias dos discursos historicamente construídos, ou construídos naquele momento pela mídia hegemônica, mas o protagonista da análise, se eu lembro da Nívia ressaltar e pontuar, né? A gente sempre deixar isso bem explícito, o protagonista da pesquisa era o movimento e o trabalho do movimento, não no sentido de uma análise panfletária, mas no sentido de a gente pegar um ator social importante como o MST e dedicar tempo, esforço mental, esforço teórico para analisar a atuação de movimento, no caso, a atuação no campo do discurso, no campo da comunicação do MST. Isso. Aí, nesse sentido, a pesquisa junta análise de discurso, no campo da linguagem, com estudo de mídia e comunicação. Então, posso dizer que foi um trabalho bastante rico, bastante interessante, o produto final dele foi... Estamos aí, né? Escrevendo ainda sobre as instituições, uma pesquisa muito densa, muito substantiva mesmo. Wagner, então me diz também agora, como que a sua pesquisa, a sua passagem pelo PPGL, ampliou a atuação profissional? Porque é uma questão, sempre que a gente pensa, como que o mestrado altera a minha vida profissional, acadêmica, qual é o ganho, né? Então, como que você pensa, depois do mestrado, em que sentido profissionalmente te ajudou a sua passagem pelo curso? Olha, me ajudou e tem me ajudado a um processo em construção ainda bastante nas várias áreas de atuação. No jornalismo, por exemplo, esse entendimento de que os discursos emergem de contextos e de discursos outros. Então, até no processo de escrita de uma matéria, por mais cotidiana, corriqueira que seja, mas como analisar aquele fato que vai ser reportado, que vai ser relatado, como analisar as fontes que foram as fornecedoras de informações para relatar aquele fato e o próprio processo de construção textual para relatar aquele fato, isso contribui bastante, sim, né? Talvez não seja uma coisa que seja possível de ser mensurada de maneira prática, objetiva, mas no processo eu percebo muito isso. Nas aulas, eu leciono disciplina de comunicação em cursos técnicos da rede estadual de ensino, da educação profissional, disciplina de comunicação, um curso de produção de áudio e vídeo, que é onde eu tenho a minha maior carga horária, várias disciplinas de história dos meios de comunicação, uma disciplina que se chama Comunicação e Linguagem Mediática, que a gente fala justamente das linguagens de acordo com as diversas mídias. Então, o preparar aulas, o executar aulas, o dialogar com os estudantes, o dialogar no sentido de dialogar os conteúdos que fazem parte da disciplina, do isso está muito mais rico a partir do momento que eu consigo, a partir da teoria, dos referenciais teóricos, dos quais me subsidiaram para fazer pesquisa e me ajudam nessa construção do conhecimento, têm me ajudado no exercício, no exercício da docência, no exercício da prática jornalista, e também me encorajou, me deu mais condições de realizar alguns cursos, palestras, oficinas, algumas autuações que não têm um vínculo institucional mais frequente, mas, enfim, os cursos livres, a participação em eventos e tal, e que isso me ajudou em que sentido? A partir do momento que eu apresento um projeto que é muito melhor referenciado, teoricamente, eu percebo isso, eu tenho ministrado alguns cursos lá na Unisanta, Universidade de Santa Cecília, lá em Santos, de onde eu sou, né? Então, quando eu apresentei as propostas de cursos, o retorno que eu tive foi esse, sim, que as minhas propostas estavam muito bem embasadas teoricamente, eles sentiram um referencial teórico que deu segurança para que a proposta fosse aceita e para que eu pudesse, então, eventualmente ministrar esses cursos. Então, isso eu pude construir a partir do momento que eu cursei o mestrado e a partir do momento que eu mergulhei e desenvolvi a pesquisa no PPGEL. Que bom, muito bom ouvir isso de você, porque a gente ouve muito essa dicotomia teoria e prática, né? Que o mestrado acadêmico não incide tanto na prática. E eu olho para você e eu acompanhei os cursos que você montou depois do PPGEL, cursos de mídias, redes sociais, falei, nossa, que bacana a gente poder contribuir com esses profissionais. Então, eu problematizo muito esse discurso, ah, teoria e prática, como se a universidade, os cursos acadêmicos estivessem distantes tanto da prática. Eu acho que também o nosso curso do PPGEL justamente é isso, a nossa linha de concentração é linguagem e tecnologia para pensar também essa protagonismo no espaço do trabalho mesmo, seja do professor, seja do jornalista, né? Porque a gente tem esse trânsito de alunos com formações bastante distintas. Então, quando eu olho para você, inclusive, te convidei para essa conversa justamente porque a gente vê como o curso trouxe aí um diferencial para você seguir outros caminhos. Estou, é a primeira vez que estamos gravando, agora que eu botei tela cheia, agora que eu fiz umas coisas, mas, assim, é desse momento que a gente está vivendo, aprendendo, né? Porque a gente fala muito de tecnologia, agora a gente está lidando com a tecnologia, então, mas eu acho que o vídeo está encaminhando. Muito bom te ouvir nesse sentido. Wagner, então, você tem atuado na área do jornalismo, tem a sua página, a sua rede que nós acompanhamos de notícias gerais, enfim, e é também professor, professor, como você falou, né? Professor da rede estadual. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora como que é os modos de ser professor agora, nesse momento de isolamento social, a relação com as mídias, mediar esse processo, como é que você está vendo essa situação? Acho que é um tema que está todo mundo falando sobre isso, né? Que é o ensino remoto, EAD, enfim, né? Cada rede tem uma situação diferente, uma realidade diferente, e como é que você está lidando com isso em relação à tecnologia, a toda essa discussão que você já tinha antes, né? E agora está podendo ir ministrando uma disciplina na área, né? Que tem a ver com a área tecnológica. Como é que você vai? Então, existem, assim, vários fatores, vários condicionantes ou vários aspectos dessa história toda. Uma é que realmente é inevitável, né? Diante da pandemia, da necessidade de isolamento social, apesar de todas as flexibilizações e respeito do mais, mas, enfim, a necessidade é de isolamento social e o ambiente escolar, o ambiente acadêmico é um dos mais promotores da aproximação, então, é inevitável, a gente precisa realmente, não tem outra saída, o momento é esse, a gente precisa, ainda mais quando a gente está falando de educação básica, de educação profissional, nesse momento em que as pessoas precisam e procuram e sentem a importância do estudo, do aprimoramento profissional, do aprimoramento profissional, do curso técnico, mas não tem outra saída, a gente precisa lecionar a distância, não dá para ficar esperando, quando a pandemia passar, a gente volta, não tem um voltar, não tem a partir de amanhã volta tudo normal, vai ser um processo, está sendo um processo gradativo, muito mais complicado e caótico do que o que deveria ser, mas está sendo e a gente precisa, então, ainda bem que a gente tem, a gente tem a disponibilidade de ter essas ferramentas tecnológicas para implementar educação remota à distância, agora, com a ressalva que ainda bem que a gente tem, mas nem todo mundo tem e nas mesmas condições e muita gente não tem, né? Quando eu digo muita gente, não digo só muita gente, só de parte dos estudantes, muita gente, inclusive a gente, professores, a minha estrutura aqui para lecionar à distância é mínima, é o vídeo através do celular, é o computador, que é um computador já de 10 anos, que inclusive há umas semanas deu pau, acho que até pela sobrecarga de uso, é a conexão da internet que não é a conexão na velocidade ideal, porque conexão na velocidade ideal custa caro, então, todo esse histórico de mazelas vem à tona, mas a gente não tem como colocar isso como obstáculo, não, então, não temos, por mais restrições até que a gente tenha a ensino à distância, evidente que ensino à distância na educação básica, tal, não é a coisa que a gente pleiteia, né? A gente, tem um posicionamento contra isso, mas em condições normais, nas atuais condições, nas atuais circunstâncias, não, a gente precisa desse ensino remoto. No curso, nos cursos que eu leciono, são cursos da educação profissional, os estudantes são estudantes das mais variadas realidades, então, a gente tem estudantes que cresceram, se alfabetizaram, manuseando ferramentas tecnológicas, a gente tem estudantes de gerações que não, inclusive agora que estão sendo obrigados a operacionalizar de maneira mais frequente e com mais urgência esse aparato tecnológico. Muita gente não tem também condições de acessar a internet em casa, a internet com velocidade, que dê para ver vídeo, que dê para participar das videoaulas, às vezes precisa acessar a internet no trabalho, então, no momento que a gente está disponível lá para o plantão, para fazer a videoaula, que é no momento que a gente estaria em sala de aula, nem todos os alunos conseguem estar, porque às vezes não tem a internet que acessa, ou tem, mas é um computador só para duas ou três pessoas dividirem esse computador, então, tem que fazer esse revezamento. Então, tem uma série de histórico de mazelas sociais, materiais, que agora vem à tona e que a gente está tendo que lidar e administrar da melhor maneira possível, procurando ser flexível, entendendo que não dá para ser tão rigoroso com prazos, que não dá para ser tão rigoroso com modalidades materiais, que não dá para ser tão rigoroso estabelecer padrões de manifestações de aprendizado, então, se a gente antes pediu um trabalho igual para todo mundo, não dá para ser assim, a gente pode ter um trabalho base, mas a gente tente que um ou outro pode fazer um trabalho alternativo em função das condições que tem, a gente tem aluno, tem estudante que pode acessar a internet só do trabalho, mas não pode ficar abrindo um monte de coisa lá no trabalho e ficar se dedicando, às vezes escreve, manda do trabalho só a foto daquilo que escreveu e a gente procura ser flexível no sentido de aceitar e de ver se aquilo, se daquela, da melhor maneira que o estudante consegue materializar, se naquela maneira ele consegue expressar o conhecimento, se ali ele consegue apresentar um processo de aquisição de conhecimento e de produção de conhecimento, se a gente percebe que sim, vai para um segundo plano a qualidade do material, a qualidade estética, a qualidade tecnológica da apresentação, isso a gente procura ser bem flexível. E aí tem algumas coisas interessantes, nessa posição de isolamento absoluto, quando a gente faz as videoaulas é quando a gente tem a sensação de que a gente está perto, há esses tempos a gente teve o conselho de classe e a pedagoga compartilhou com a gente, olha, façam mesmo as videoaulas porque os estudantes gostam de quando tem a videoaula porque eles estão em contato com vocês, aí é interessante porque o contato é o contato à distância, mas diante desse cenário de isolamento absoluto, o fato de estar se vendo pela tela ou se ouvindo, já dá essa sensação de proximidade, até essa sensação que eu tive agora, que até relatei no começo, estou em algumas quadras aqui da UTF-PR, mas em função de nesse momento só poder sair para ir à padaria e para ir ao supermercado, o fato de estar em contato agora com a Nivea parece que me transporta para a UTF-PR de novo, sentar exatamente na UTF-PR, mas essa sensação rompe com essa ideia de ensino à distância, de conversa à distância, traz uma sensação de proximidade até física mesmo. Sim, é importante a interação nas aulas online, sim, até por isso, para manter vínculo, para ter essa proximidade, eu acredito mesmo que eu estou com saudade, os alunos também têm saudade de estar nesse vínculo, é muito bacana. Mas que bom que a gente está procurando saídas, tudo muito incerto, não só na educação básica, mas no ensino superior, também estamos buscando saídas e possibilidades, inclusive essa nossa conversa e tantos outros materiais que a gente está produzindo, é para isso, para esse momento nos aproximarmos dos nossos estudantes, enfim. Então, eu botei uma última questão aqui, para você falar um pouquinho, você falou já da sua trajetória, falou um pouquinho da sua pesquisa, do seu trabalho, conte um pouquinho projetos futuros, acadêmicos, profissionais, e que o Pepejol abra essa porta para você, o que você pensa para frente, o que está fazendo, acho muito legal de conversar com egressos e como é que está a vida agora, porque eu digo para os meus orientados a alegria, quando entra e sai, aí sai para fazer outra coisa da vida, e como é que está isso, o que você está pensando? Para a pós-pandemia ou o que está acontecendo agora? Então, aí, depois que eu terminei o mestrado, e mesmo durante o mestrado eu já tinha, já estava com essa, com esse entendimento de que partiria para um doutorado, mas não consegui engatar imediatamente por uma série de circunstâncias, uma delas não saber exatamente também, a mesma angústia e dúvida que eu tive para escolher um programa de mestrado, eu também tive, ainda estou mais ou menos tendo em relação a um doutorado. No final do ano passado eu tentei entrar no doutorado em comunicação da UFPR, mas na fase de entrevista acabei não sendo selecionado, mas no começo do ano eu me inscrevi como aluno especial em uma das disciplinas, uma disciplina até que faz esse diálogo entre conhecimento, ciência, tecnologia e sociedade, assim, eu estou resgatando muita coisa do que foi visto no PPGEL. era para ser presencial, só que em função da falta de previsão para o encerramento da quarentena, há três, quatro semanas, um mês mais ou menos, a gente iniciou em aulas remotas, encontros remotos, muita leitura e uma vez por semana, inclusive amanhã, aula, amanhã à tarde, às quintas-feiras, o encontro virtual. E a ideia, então, é fazer o doutorado, não sei se é exatamente esse de comunicação, tudo indica que sim, até porque o fato de já estar na disciplina isso já é um grande passo no sentido de entender melhor as linhas de pesquisa, identificar a orientadora, a professora da disciplina que eu tinha, inclusive, indicado como orientadora lá no processo de seleção, aprimorar o projeto. Para este ano, eu tinha pensado em participar, até já para retomar esse ritmo do universo acadêmico, eu tinha pensado em acompanhar, em participar de eventos acadêmicos, congressos, mas aí veio a pandemia, muita coisa acabou sendo suspensa, sendo cancelada. Então, eu estou procurando, eu estou monitorando, se por acaso houver alguma distância ou mais para o final do ano, a ideia é participar, para começar a ter, me descrever propostas de trabalho, para reaquecer, reaquecer, readquirir o ritmo de dinâmica desse universo da Seara Acadêmica. Aí, para o final do ano, quem sabe, para o ano que vem, tentar, então, esse doutorado. Mas sempre com aquela angústia de ser um doutorado que possa dialogar com outras áreas. Esse aí, o meu projeto, dialogava um pouco com, até com a geografia, lá com o território. Eu cheguei a pensar até fazer um doutorado em geografia, mas aí eu pensei do ponto de vista prático, eu conseguia começar a fazer muito zigue-zague e tem uma hora que a gente tem que ser pragmático mesmo em pensar numa sequência que, né? Porque fazer um doutorado em geografia, depois eu não ia dar aula nem em curso de geografia, nem de comunicação, nem em lugar nenhum, então... E você sente que a tua preparação no mestrado dialoga agora para o doutorado, te ajuda pelas coisas que fez? Sim. Pelo conhecimento adquirido, pelo embasamento teórico adquirido, pela prática mesmo, entender como é que é um processo até de apresentação de um projeto, como é que é o processo de leitura de uma disciplina, do que aquilo ali precisa ser sistematizado para ser guardado depois para um trabalho final, até desde essas coisas mais práticas e pragmáticas ali da disciplina, né? Já sei que é legal ler, já anotar, porque depois, na hora que vai escrever o artigo, aí, nossa, mas aquele que eu lendo é que foi, que página que foi, já está ali. E por esse conhecimento todo adquirido, que ajudou na concepção desse pré-projeto e tem ajudado nas discussões das aulas encaminhadas até aqui nessa disciplina que eu tenho feito. Bom, que bom. Acho que era isso. Tem mais alguma coisa, assim, que você quer dizer? A gente está pensando que esse vídeo é um vídeo, assim, de depoimento, meio de incentivar, de mostrar o nosso programa. Então, tem alguma coisa que você quer dizer para quem possivelmente pensa e vir fazer o mestrado no PPGEL? Olha, eu recomendo fortemente para uma decisão individual de acordo com as características do projeto de cada um, mas vota, assim, um peso favorável na decisão, porque é um programa, como eu falei no começo, essa interdisciplinaridade, ela é muito motivadora, o corpo docente é um corpo decente excelente em todos os aspectos, nos aspectos de conhecimento, o saber passar o conhecimento, nas relações pessoais, sempre de muito respeito, de muito diálogo. A UTF-PR, apesar de toda a conjuntura desfavorável, mas é uma instituição também tem uma ligação efetiva muito forte, assim, que é muito bom estar ali no ambiente da UTF-PR, principalmente nesse campo o mais tradicional e o mais antigo. Então, recomendo fortemente, é um programa muito, abre muito os horizontes da gente, abre muitas perspectivas e é isso. E é um prazer muito grande estar conversando com a Nívia, que foi minha orientadora, estar, de alguma forma, me reaproximando com o programa, a partir da Nívia, representando todos os outros docentes com os quais eu tive contato nas disciplinas. Ok, eu vou me botar aqui na tela. Não, a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Wagner, obrigada pela pela sua participação, por aceitar fazer essa conversa, essa entrevista, sua experiência é bastante rica para nós e nos ajuda também a mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente tem feito no PPGEL, nas nossas pesquisas. agradeço muito e a gente vai se despedindo aqui do nosso vídeo, teríamos mais entrevistas com egressos, com professores, nós vamos movimentar um pouco o nosso canal. Você quer dar tchau para o pessoal? Quero, quero. tchau, gente, um abraço e é isso, distanciamento social por enquanto, na medida do possível, e é isso, vamos seguir em frente que a luta é árdua, mas é necessária e vale a pena. Ok, muito obrigada, Wagner, e vou fechando o vídeo por aqui, eu sou ruim de fechamento, eu sou ruim de fechamento. Obrigada, um abração, tchau, tchau. 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 Tchau.